Ah, ele voltou pra cá. Pode ver que agora é free hit. Consegue pegar o gen da escola? Nossa, pegou de trás. Tá noventa lá, meu Deus. Tá noventa lá, meu Deus. Tomeu, tentei. Tomeu. 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 Inicor Um E E E E E E E E O que é isso? O que é isso? Janela, certeza. Nossa, era o D Mastermind de P100. PN. Paiasso? Não consegui enxergar seu chapéu palhaço. Ele me counterou, droga. Ah, ele é muito inteligente, mano. Ele é simplesmente superior, mano. Puxei pra parede de novo, mano. Tá lixo aqui? Graças a Deus. Cavalo. Oxi, mano. Eu não queria dropar cheque. Bonjour. Ah, fodeu. Ele vai adotar o gen agora, né? Desculpa, guys. Foi minha intenção. Ah! Nossa, se eu tivesse dropado a cheque, eu tinha poupado 3 já. Ah, não. Tem que guardar cheque. Não. Não, inacreditável. Inacreditável. Não. Vocês acham que eles arrumam, não? Nossa, vai demorar um mês pra eles arrumarem. Não. Não. O que foi? Ele tá comitando, velho. Esse totem era o quê? Nossa, ele não tá conseguindo me mirar. Em oscil e 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 oscil. Nossa, esse dedinho foi muito monstro. Tá bom. Ah, o que é só trummito aqui? NICE 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 2 1 0 0 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 O que? Cadê? O que? Cadê? Caralho, mas esse cara é muito bom de corrente, velho. Tem que agora... É um LMU, né? Essas duas correntes já trocam. São as peores que quase pegam em mim. Hã? 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 Dói, rapida. Hã? Não é? Hã? Ah, foda-se. Dá W pra longe do Gen. Que bagulho. Pra buscar. Gen 9-9 no... No 9. Ah, eu preciso pegar um Glyph rosa, né? Nem sei como é ele, velho. Não! Ah, sério que pegou, mano? Que jogo horrível, velho. Ah! 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 Escutei ele. Não vai dar pra pegar. Tchau.